Sabemos que muito além do Dia Internacional da Mulher, nós merecemos reconhecimento e respeito todos os dias. Por isso, não podemos deixar de lembrar e celebrar essa data tão especial. A Prefeitura de Itapevi organizou pelos próximos três domingos, a partir das 10 horas da manhã, a Estação Mulher. Será aqui no Parque da Cidade, para comemorar este mês tão especial para nós. Essa atividade faz parte do Festival Internacional Grita de Mulher, que tem como objetivo aumentar o empoderamento feminino e integrar atividades da ONU Mulheres. Neste domingo, dia 10, a temática da Estação será a autonomia feminina, com direito a palestras e rodas de conversa. Nessas conversas, abordaremos os mais diversos temas, de suma importância para nós, e contaremos com a presença de mulheres referências em suas áreas. E por aqui, teremos também atividades que incentivam o empreendedorismo, como cabeleireiro, design de sobrancelha, produtos artesanais e muito mais. No domingo, dia 17, o foco da Estação será a saúde da mulher. E no próximo domingo, dia 24, o foco será bem-estar e lazer para nós. E vai ter Zumba, hein? Itapevi, orgulho de viver aqui!